O processo que investiga a morte de crianças carbonizadas está parado por falta de insumos para a análise de DNA de dentes e ossos. O Ministério Público estipulou o prazo de 40 dias para a compra de produtos necessários para realizar a investigação. Faltavam cinco dias para o Natal quando a notícia chocou os moradores de Rio Branco. Três crianças de 4 e 2 anos e outras de 8 meses morreram carbonizadas nessa pequena casa na rua Kumaru, no bairro Portal da Amazônia. A mãe de Oceane Evangelista Monteiro estava em um bar na hora em que a casa pegou fogo. Ela teria trancado a porta e deixado as crianças sozinhas. Os corpos foram encontrados embaixo de uma cama. A mãe foi presa, mas logo liberada pelo Judiciário. Vai responder todo o processo em liberdade, acusada de abandono de incapaz. Só que a ação está parada porque a Polícia Técnica até hoje não confeccionou o laudo de DNA. Um ofício do promotor de justiça, Rui Lino, anexado ao processo que corre na quarta vara criminal, mostra que a Polícia Civil não tem insumos para análise dos dentes e ossos das vítimas. Junto com o material dos corpos carbonizados, foi coletado o DNA da mãe e enviado ao Instituto de Análise Forense, em 19 de janeiro desse ano, para se descobrir o vínculo genético com a mãe. Acontece que a Polícia Técnica não dispõe dos produtos necessários para a extração do DNA das vítimas. Esse documento enviado ao Ministério Público, pelo diretor de Polícia Técnica, revela que faltam insumos para verificar os restos mortais. E completa informando que o órgão não tem autonomia financeira para comprar esses produtos, ficando a responsabilidade para a Administração Geral de Polícia. No dia 31 de março do mês passado, o promotor Rui Lino enviou um ofício à Corregedoria da Polícia Civil e também à Promotoria Especializada em Controle Externo da Atividade Policial, para que juntas pudessem cobrar da Direção de Polícia Civil o laudo mais rápido possível dessas três crianças. O material já foi coletado desses corpos, também o da mãe, e há meses está na Polícia Técnica, esperando a conclusão desses laudos. O promotor deu um prazo de 40 dias para que a Secretaria de Polícia Civil dê uma resposta sobre a compra dos insumos. Já são 27 dias. A falta de exames de DNA pode estar afetando o prosseguimento de outros processos. Tentamos também falar com o promotor Rui Lino. A assessoria do Ministério Público informou que ele estava incomunicável. Enquanto não saiu laudo, o processo fica parado. A mãe de Oceana Evangelista está fazendo tratamento psicológico, porque, segundo sua defesa, ela está muito abalada com a perda dos filhos. A assessoria da Polícia Civil informou que existe um entrave burocrático na compra dos insumos. Por isso, a demora na aquisição dos produtos.